Outra coisa qualquer, olha a bola do Réver! Gol! De Réver! O zagueiro artilheiro apronta de novo! Mandou de fora na área, fora do alcance do goleiro Tadeu! Você vai ver mais uma vez, a bola preparada pelo Jô, o Réver de pé esquerdo, com consciência, o Tadeu, goleiro do Tupi, só ficou olhando, bola lá no cantinho, e o Atlético pula na frente no Independência! O Réver marca o quinto gol dele no Campeonato Mineiro! E virando bola, a bola chegou com o Ronaldinho Gaúcho lá na frente, busca o drible, toca pro Jô, tenta proteger, fica no chão e a falta no Jô! Ronaldinho na bola, correu, bateu, a bola desvia na barreira, explode no travessão, Jô de cabeça, gol! É de Jô, do Atlético! Com 25 minutos do primeiro tempo! Começou com a cobrança do Ronaldinho, a bola bateu no travessão, o Jô subiu mais que o goleiro, e mandou a bola pro gol! Outra vez a cobrança do Ronaldinho, na junção da trave do travessão, e olha a impulsão do Jô, quando o goleiro tentou subir, o Jô já tinha botado a cabeça na bola, e tá 2 a 0! Olha como sobe o Jô, o goleiro Tadeu reclamou com o ato, o Cleisson Veloso Pereira, e acabou tomando cartão amarelo! Enquanto isso, o Jô tava lá comemorando o Atlético 2 a 0! Ronaldinho Gaúcho na cobrança, com o Josué, tocou pro Tardelli, tenta girar, tocou pro Jô na área, levou pro pé direito, Josué, bateu, gol! Do estreante, Josué, do Atlético! Com 13 minutos, o baixinho, o Josué, marca o primeiro gol dele com a camisa do Atlético. A torcida já grita o nome dele. Gol de oportunismo, apareceu na área como atacante, a bola sobeu pro Josué que emendou, o goleiro Tadeu tentou salvar, mas ela foi morrer lá dentro do gol. Josué amplia para o Atlético, e depois o Ronaldinho Gaúcho levantou o Josué, carregou o Josué nas costas, o Josué tomou tapa na cabeça de todo mundo. Novato tem dessas coisas, né? Aí o Ronaldinho Gaúcho quase jogou o Josué no chão. Atlético 3 a 0, Josué, quem diria o Josué, hein? Aí o Tardelli, vai embora o Tardelli, rolou pro Jô, deixou passar, Ronaldinho! Gol! É do Gaúcho! É do Atlético! Ronaldinho Gaúcho mandou lá no cantinho o rasteiro, fora do alcance do goleiro. Olha só, a bola chega pro Tardelli, ele viu a passagem do Jô. O Jô deixa a bola passar pro Ronaldinho, que manda no canto. E o Ronaldinho saiu comemorando, como comemora o Alexandro, como comemora o Richarlison, como comemorava o Lê. E o Lê, pai do Richarlison, e o pai do Alexandre, fazendo essa careta aí, como famosa na década de 80. E a torcida do Atlético, olha só, reverencia o Ronaldinho Gaúcho. E vira a goleada, 4 para o Atlético, 0 para o Tupi. Vai embora o Rafael Assis, vai costurando, tenta entrar na área, falta! O Alonso e Igor perto da bola. É o Alonso com o pé esquerdo! GOOOOOOOL! Do Tupi!